oi gente tudo bem com vocês eu sou a moça do vídeo do cocô que eu fiz um vídeo para o canal do off e hoje estou aqui para fazer uma outra não é nem experiência não é um castigo que eu vou ter que pagar e ver se eu consigo enfiar cinco piruletes na boca e aí vocês vão vão fazer em casa também para ver se consegue tem que ser assim mais ou menos de tamanho médio eu vou abrir vamos ver se você vai conseguir com o cocô a gente só para sério nem merece ainda tem um amigo retardado né que você tem que fazer uma prova na época não fez é assim vocês viram que no panetone não consegui porque tava horroroso pelo menos o pirulito ele abriu a mão um pouquinho ele comprou um de qualidade melhor mas tem que enfiar na boca e falar alguma coisa gente vamos ver o pirulito tá umas horas nossa gente que esse pirulito tá grudando deixa eu ver vamos lá ó gente são cinco pirulitos do tamanho médio médio grande né o médio seria esse então vamos ver eu acho que eu consigo agora o que que eu vou ter que falar diretor pirulito na boca pode falar linda e aí aí a gente não vai entrar prestes um um o outro lado isso e uma do outro lado isso eu não vou mostrar cara que ela lhe Não sei como essas bonecas conseguem explotar a coisa Mas quem é com três? Já deu essa de volta Então gente, não consegui Vai, tenta de novo Não vou conseguir Esses dois dá Tenta pôr os dois pequenos e dois grandes Ok Tenta mais um Cabe mais um aí nessa boca Não gostou gente Não consegui Então gente, fala já Então pessoal, gostaram do vídeo? Dê um like aí pra gente Qualquer novidade Qualquer ideia que vocês tenham Pra gente fazer vídeo Vocês escrevam aí embaixo Os comentários Tá bom E sempre vai ter novos vídeos Da Evelyn Linda, maravilhosa E com o lado do rosto Machado o outro não E se gostarem Deem likes Likes E é isso Beijo Tchau 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 Tchau